E o nosso tema de hoje é o novo boletim do Observatório da Fiocruz COVID-19 que traz recomendações aos prefeitos eleitos ou reeleitos em novembro para o enfrentamento da COVID nos municípios brasileiros. O alerta é que nos próximos meses a busca por assistência especializada pode aumentar simultaneamente nas regiões metropolitanas e também no interior. E participa comigo desta entrevista a jornalista Stephanie Araújo. Seja bem-vinda, Stephanie. Obrigada, Vinícius. Uma ótima tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Tom Maior. E comigo e com a Stephanie está também o pesquisador da Fiocruz, Daniel Vilela. Seja muito bem-vindo, Daniel. Desculpe levar o trocadilho, mas você sabe que o filho do prefeito eleito, em Goiânia tem o mesmo nome que você, Daniel Vilela. Então, seja muito bem-vindo, Daniel. Boa tarde. Sim, eu sei disso. Muito obrigado. Daniel, para começar eu quero te perguntar, já vamos lá para o assunto, falar sobre essa recomendação que a Fiocruz está fazendo. O que é importante os prefeitos eleitos agora pegarem de informação com os antigos prefeitos para já entrarem ali sabendo o que precisa ser feito. A gente está enfrentando aí essa pandemia desde o início do ano. Muita coisa aconteceu. Teve ali o lockdown, o isolamento. Depois começou a ser liberado de forma gradual. Mas o que é importante para esses prefeitos que vão chegar agora, não são os reeleitos, né? Os que vão chegar agora, saber de informações e o que eles precisam fazer e estar atentos nesse momento. Olha, Stephanie, nós colocamos que são três pontos principais para os próximos prefeitos, até mesmo os que estão aí já na atual gestão, continuarem com a atenção. Primeiro ponto, atuar na contenção dos riscos, na contenção dos casos e dos óbitos. Então, ter um panorama do que está acontecendo no município, do número de casos, qual é a tendência, se a tendência está crescendo, o número de casos hospitalizados, isso tudo. Segundo ponto, ampliar as ações de atenção primária em saúde. Isso daí vai envolver vários aspectos. Um, por exemplo, a questão da vigilância. A partir do momento que você detecta um caso, poder saber se tem equipes que estão atuando em rastreamento de casos. O que é rastreamento de casos? E se as equipes atuais estão buscando os contatos daquela pessoa que foi infectada para poder agir antes de infectar outras pessoas. Então, se não tiver os prefeitos, o que eles têm que prestar atenção? Se isso não estiver acontecendo, buscar uma forma de estruturar isso. Atenção primária em saúde também tem várias equipes nos vários municípios que tomam conta de assuntos como estratégia de saúde da família. Uma equipe grande de agentes comunitários espalhados pelo país. Isso é muito importante para promover ações já de prevenção nas várias famílias e também para poder, naquele primeiro ponto, de prevenção de riscos. E o terceiro, a questão que é muito importante, os próximos prefeitos têm o desafio de colocar um município preparado para as campanhas de vacinação. Vai ser necessário campanhas de comunicação, vai ser necessário ter toda uma organização da estrutura, dos postos de vacinação, capacitação das equipes. Então, tem muito trabalho pela frente. Ainda nessa questão da comunicação, prestar atenção que vão ser necessárias ações para continuar a comunicar para a população as medidas que ainda são importantes, mesmo em período de vacinação. Continuar com o uso de máscara, continuar evitando aglomeração, continuar com recomendações de higiene nas mãos, superfícies, tudo isso. Daniel, pelo menos aqui no estado de Goiás, eu não sei em São Paulo, mas em Goiás, os decretos, por mais que o governo do estado emita as orientações, essa é uma decisão que cabe muito ao prefeito. E, normalmente, a estrutura da prefeitura, fora grandes centros, a maioria delas não tem uma condição técnica para poder elaborar, de informações, de detalhes. Os prefeitos que estão assumindo agora, principalmente daqueles 80% de municípios que têm menos de 10 mil habitantes, eles assumem numa condição de risco de, de repente, o próprio sistema entrar em colapso? Sim, é um risco real. Então, é preciso estar atento a isso desde o primeiro dia que assumir. Quando a epidemia começou, começou nos grandes centros urbanos e houve uma disseminação pelo país. Então, isso foi dos grandes municípios também para o interior. Atualmente, o que está acontecendo é que isso já está espalhado, então, isso já acontece tanto na capital como no interior. O recrudescimento que está acontecendo de casos nos grandes centros urbanos, nas grandes capitais, também pode acontecer nos municípios pequenos. E esses municípios, muitas vezes, é como você disse, não tem uma preparação tão efetiva, ele vai precisar de um tratamento prioritário em um outro município vizinho. E isso tudo já tem que ser pensado de antemão. O fato de, mesmo se, como eu estou falando, vem acontecendo um recrudescimento em vários locais. Mesmo que o município local não esteja com problemas, isso já tem que ser pensado de antemão, porque é um risco real. E, nesse caso, é necessário agir e tomar respostas rápidas. Daniel, agora nós estamos enfrentando um momento em que muitas pessoas estão falando de uma segunda onda, como já foi falado aqui. Tem muitos casos, ultimamente, nos últimos meses, estão tendo muitos casos, muitas pessoas novamente internadas. Nós estamos nos aproximando às festas de final de ano, Natal, Ano Novo. e, geralmente, as pessoas acabam não obedecendo às regras, fazendo aglomeração. Você acha que, com esse estudo, com esse levantamento, pode-se dizer que, no início do ano, a gente possa ter, novamente, um lockdown? Possa ser que seja preciso fechar tudo novamente, que essas pessoas continuem em casa? É importante, agora, no final do ano, ter atenção para continuar evitando. É muito necessário evitar aglomerações, aglomerações, a questão de festas, agora, é um momento que é natural, que todos queiram reunir famílias. Isso faz parte da nossa cultura. É um momento especial durante o ano de fazer toda essa reunião. Mas é importante ter cuidados. Então, continua sendo necessário. Use máscara. Se for reunir pessoas, que esse número de pessoas seja limitado e que haja distanciamento. Então, tudo isso é muito importante, ainda, de ser mantido. E, Daniel, até voltando um pouco dentro do relatório que vocês fizeram, o relatório da Fiocruz, me chamou a atenção que vocês propõem a análise do trabalho de vocês em três eixos. O populacional, o territorial e o comunitário. O que significa, conceitualmente, por que a gente tem que pensar a saúde por esses três pilares? Populacional, você vai querer poder olhar dentro daquela população toda como está acontecendo o número de casos, o número de óbitos, e é um olhar epidemiológico, é um nível mais macro. depois você vai ter o territorial, justamente, essas equipes que tomam conta do dia a dia, do que é a rotina do município e a atenção primária de saúde para poder colocar vigilância. Isso que eu estava falando de fazer esse trabalho de rastreamento de contatos e ir atrás com quem aquelas pessoas, uma pessoa eventualmente infectada, com quem ela interagiu, porque aquelas pessoas são potencialmente, poderiam ser novos casos, então, se você conseguir isolar esses casos, você vai estar reduzindo a propagação da doença. E o nível comunitário também envolve isso, toda ali uma comunidade que está dentro dessa mesma perspectiva e tem esses agentes comunitários da saúde que acompanham bem a comunidade e sabem efetivamente o que está acontecendo. é muito importante fortalecer o trabalho desses agentes comunitários para poder evitar uma disseminação maior do vírus. E aí, dentro dessa trinca, você analisa pela população, analisa pelo espaço físico, pela forma e pela capacidade de agentes, da comunidade, de uma maneira geral, de combater a COVID. Existe alguma que é mais importante ou existe alguma que se destaca mais? Existem elementos que se destacam mais em cada um desses três eixos? No nível populacional, é acompanhar bem os indicadores. Então, para isso, é muito necessário a questão de ter número de confirmação de casos, acompanhar também indicadores de ocupação, de hospitalares. E todas essas frentes são necessárias de serem trabalhadas. Mas é muito importante a questão dos indicadores. Então, número de casos que vai te dar uma incidência, número de óbitos para poder saber mortalidade e letalidade, número de leitos ocupados para você saber se você está próximo de uma ocupação muito alta, uma ocupação, por exemplo, de 80% da capacidade do sistema de saúde, falando, por exemplo, leitos de UTI para adulto, se você tiver leitos de UTI para adulto dedicados à COVID-19 em que mais do que 80% estejam ocupados, o que seria isso? 80 de cada 100 leitos ocupados. Se tiver, e tem muito município que nem tem, às vezes, essa quantidade, mas pensando nessa proporção, se você tiver com uma ocupação muito próxima da totalidade, tem pouco espaço para poder absorver eventual aumento. Então, é importante ter atenção antes, ter respostas antes, fazer uma vigilância efetiva para não chegar nesse ponto de saturação. Daniel, de que forma os estados e os municípios já podem se preparar para vacinação? o que eles já podem começar a fazer? Com o que eles devem se preocupar nesse momento? Vai ter uma etapa muito importante que é se preparar com a questão da comunicação, explicar que é muito importante a vacina. Se nós tivermos uma ampla cobertura vacinal, vai facilitar reduzir o número de casos. O que é a cobertura vacinal? é uma totalidade de número de casos vacinados dentro da população ou mais próximo disso. O ideal é que o maior número possível de pessoas receba a vacina. Os municípios também vão ter que prestar atenção que vão ter determinados grupos prioritários. Isso daí vai por uma questão de risco. As faixas etárias dos mais idosos são as que têm maior risco de necessitarem atendimento hospitalar e também maior risco de óbito, o que é muito trágico. Então, por esse critério, a vacinação vai começar para faixas etárias dos mais idosos e depois ir reduzindo. Então, os municípios têm que se preparar para isso também, além de alguns grupos de populações vulneráveis, lugares que têm territórios indígenas, porque a população indígena é uma população vulnerável, e também outras outros grupos, portadores de deficiência também, população privada de liberdade, todos esses grupos são muito importantes serem considerados. Além disso, também está preparado no município com o armazenamento, toda essa questão vai ser importantíssima. Então, ter uma rede de cadeia de armazenamento a frio que consiga armazenar para você não ter perda de doses de vacina, que nesse momento vai ser muito importante, é um recurso muito importante para poder evitar o maior número de casos. Daniel, e o prefeito que, por algum motivo, ele consegue poucas informações, não vê, nessa fase de transição, acaba não tendo tanto apoio do atual gestor, tanto da Secretaria de Saúde quanto do próprio prefeito, como é que ele faz para procurar a Fiocruz para que ela possa orientar e colaborar nesse processo de transição e de 2021 para que possa ajudar esses municípios pequenos? Como é que ele faz para buscar, para pedir ajuda para a Fiocruz nesse trabalho de orientação? A Fiocruz tem um portal que é o Observatório Fiocruz Covid-19, tem muita informação, tem muito material e eu estava falando dessa questão de comunicação que é importante, então tem materiais que podem ser usados para comunicação, tem indicadores que podem ser visualizados nos sites do Monitora Covid e no site do InfoGripe, um InfoGripe que monitora síndromes respiratórias agudas graves, mas que também tem as síndromes respiratórias agudas graves são doenças respiratórias que incluem a Covid-19 nos casos mais severos, além disso, tem materiais no portal do Observatório Fiocruz Covid-19 de algumas recomendações que são importantes, por exemplo, para escolas, então quais são as regras importantes para ter atenção em escolas, evitar aglomeração, questão de corredor, horário de entrada e saída, várias regrinhas que são às vezes básicas, mas que estão ali descritas e você tem ali umas diretrizes que são importantes, então escolas e também recomendações agora de final de ano, a Fiocruz também lançou uma cartilha e aí tem as recomendações de manter um distanciamento de dois metros, se uma reunião com muitas pessoas, manter distanciamento, se possível fazer em local aberto, se for em local fechado que o local tenha ventilação, evitar condicionado, uma série de recomendações que são importantes serem levadas que podem ser encontradas no site da Fiocruz, no portal Fiocruz COVID-19, observatório Fiocruz COVID-19. Importante, então fica a dica para o nosso ouvinte, telespectador, internauta, que também aproveite para cobrar o prefeito eleito que busque se capacitar, que busque ter essas informações para construir a melhor estrutura possível para o combate à COVID-19, porque enquanto a gente vê disputa entre governo federal, governos estaduais, quem vai segurar o tranco, quem que vai pegar no chifre do boi mesmo é a prefeitura que tem que assumir a vacinação, a logística, a estratégia, o armazenamento, então a prefeitura tem que tomar esse cuidado com essas vacinas e vai ter uma grande responsabilidade. Daniel, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade, tenha uma ótima quinta-feira. Muito obrigado, é um grande prazer falar com vocês. Conversamos então com o Daniel Vilela, ele que é pesquisador da Fiocruz e o nosso tema sobre um novo boletim que a Fiocruz lançou e traz informações e orientações aos prefeitos eleitos e reeleitos para 2021 e o combate à COVID-19. Stephanie, muito obrigado pela participação e até a próxima. Obrigada, até a próxima.